oi e como que eu faço para converter agora isso aqui para a moeda que eu desejo você faz o seguinte ó você vem aqui ó e na moeda aqui ó m box você vai clicar aqui em um trade e aqui eu vou escolher pessoal o sd o m box barra o sdt que eu quero converter para dólar aí você vem aqui ó digitar m box aqui ó m box e aqui já vai aparecer os pares e você escolhe o sdt certo aqui já ó aí o que que você vai fazer você vem aqui vai clicar aqui em marketing e ordem e vai clicar aqui em vender vou selecionar clicar tudo e clicou em vender pronto pessoal já vendi tá e aí ó vocês vão ver que agora eu estou com dólar olha só aqui ó e olha aqui ó tá aqui ó tenho aqui agora tem um pt 2339 tt então pessoal é assim que o que você faz é o o modo de você tá sacando seus ganhos lá da do site m box